Muito bem, a reportagem do blog de Assis Amalho, da Web Rádio Petrolândia, registrando aqui a presença, a visita do senador e candidato ao governo de Pernambuco, Armando Monteiro, também o Bruno Araújo, e várias lideranças políticas também, nesse exato momento, fazendo visita aos comerciantes aqui do mercado público, liderado por Fabiano, Rogério Novaes, Zeca Cavalcante, o deputado Zeca Cavalcante, também se encontra, nesse momento, aqui no mercado da Feira Livre. O ministro Mendonça Filho, candidato ao Senado, também é outro que se encontra nesta caminhada, fala Gildo, nesta caminhada aqui no interior do mercado público. A reportagem do blog de Assis Amalho, da Web Rádio Petrolândia, fazendo todo o acompanhamento. O Bruno Araújo, aqui nesse exato momento também, cumprimentando todos os feirantes aqui de Petrolândia. Ali se encontra o Armando Monteiro, senador candidato ao governo do Estado, também se aproximando dos feirantes aqui, do lado do Verdurão. Por enquanto, ainda está no lado ali das confecções. Daqui a pouquinho, a gente vai cumprimentar os feirantes aqui do Verdurão. Bruno, a reportagem do blog de Assis Amalho, da Web Rádio Petrolândia, visitando Petrolândia, faça os seus comentários aqui da visita aqui a Petrolândia. A primeira alegria é de vir numa cidade que eu tenho serviço prestado. As casas que são construídas hoje aqui em Petrolândia, tanto na cidade quanto na hora rural, foram trazidas pelo trabalho meu no Ministério das Cidades. Quer dizer, do orgulho de ter aceitado o desafio de trabalhar pelo Brasil e pelo Pernambuco. E Petrolândia é um dos municípios que foi atendido pelo meu trabalho. São centenas, milhares de pessoas que vão ser atendidas em Petrolândia, com o sonho da casa própria, com muito do trabalho que fizemos lá em Brasília, trazendo dinheiro, casas, habitação, moradia, para realizar o sonho de centenas de homens e mulheres daqui. Para mim é uma alegria enorme hoje, acompanhando a Armando Monteiro, nosso candidato a governador, Mendonça Filho, nosso candidato a senador. Muito confiantes, nós estamos prontos para a mudança. Está confiante mesmo na vitória? Prontos para a mudança. A mudança vai vir, vai chegar. Vamos devolver ao Pernambuco a possibilidade de voltar a crescer. Crescer com esperança, acabar com essa história e reclamar dos outros, porque os estados vizinhos estão melhores do que Pernambuco. Pernambuco ficou para trás e vai voltar a caminhar olhando o futuro. O Armando Monteiro, o Bruno e o Mendonça. Só para finalizar aqui, que eu sei que você vai estar complementando os feirantes. Em relação à última pesquisa, ainda estão uns pontinhos atrás. O que é que vocês falam da pesquisa? Primeiro, é um empate técnico de Armando e Mendonça. É bom lembrar que o Paulo ganhou a eleição por mais de 20, 30 pontos. Começou a eleição de novo empatada. Quer dizer, ele perdeu dezenas de pontos em relação a como ele terminou a eleição quatro anos atrás. Então, o jogo começou com um jogo empatado. Eu só tenho 20 dias de candidatura, tenho 10%. Semana passada tinha 5, essa semana eu tenho 10. Cresci em 100% em uma semana. Sou o único que nunca disputou o cargo majoritário. Vamos vencer a eleição do senador junto com o Mendonça e Armando Gubernador. Acredito, já na próxima pesquisa, já acredito em uma crescente? Aqui sempre crescendo, mas sabendo que a eleição do senador se define sobretudo no momento final. Ok, Bruno. Valeu, um grande abraço. Um abraço a todos. Valeu. E assim, a reportagem do blog de Assis Ramalho, da Web e Rádio Petrobras, falou aqui com o Bruno Araújo. Nesse momento aqui, ele cumprimentando. O meu contato? O meu nome, o veículo, o contato. O blog de Assis Ramalho, meu nome é Assis Ramalho. O blog de Assis Ramalho e o Web e Rádio Petrobras. O meu nome é o contato, falou? O 999-551186. O 9888, né? É, vocês estão assistindo, né? Ok, obrigado. Manda todas as informações, tá bom? Não, não fica ninguém, tá bom? Não fica ninguém. Obrigado. A reportagem do blog de Assis Ramalho, nesse dado momento, foi procurada aqui pelo... Foi procurada pela assessoria dos deputados, no caso do Bruno Araújo, que ficou de passar todas as informações aí do Bruno Araújo. Mais na frente se encontra ali o Armando Monteiro. E daqui eles vão pra onde? Acho que vai no chão. Eu acho que a gente vai nas casas. Eu acho que a gente vai nas casas, né? Eu acho que a gente vai nas casas, né? Era bom fazer, com um zap lá e botar aqui, né? Vamos lá. Deixa eu chamar a mão. Tipo o fi? É, eu tenho que ir lá na casa. Quer dizer não? Eu tô fazendo assim. O que você procurou a gente não só na mão? Mas isso aí. quê? É, é, é. É um pouco mais perto. Vai me achar que era. É um pouco mais perto. 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 Um pouco. Um pouco. Um pouquinho chegou ali até aí. Vamos ver se o cara é impossível. Eu não sou dele. É meu surconto. Um abraço aqui para o Carlinhos. Os ex-vereadores. Carlinhos. Contente vendo aí a volta de Armando Monteiro aqui. A cidade de Petrolândia. Está feliz de ver o Armando Monteiro aqui. Assim. A gente está satisfeito. O grupo da oposição. Apoiando Armando Monteiro. E ele sendo eleito. Eu acho que a Petrolândia. Vai ter. O seu objetivo. Um grande desenvolvimento. Ele conhece Petrolândia. Foi votado em 1998. Nós contamos. Esperamos. Ele sendo eleito. Nós vamos cobrar. Muitas obras para Petrolândia. Ok. Então está aí. Valeu. Um abraço para o Carlinhos aí. Carlinhos ex-vereador. E antigo parceiro de Armando Monteiro. Dentro dos seus quatro mandatos. Dos seus mandatos como vereador aqui em Petrolândia. E a reportagem do blog de Acerra Malho. Continua aqui. Acompanhando. Nesse exato momento. Está aqui o Armando Monteiro. Eu estou em Petrolândia. Ele está em Petrolândia. Ele está em Petrolândia. E consequentemente. Ele está em Petrolândia. 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 Eu estou em Petrolândia. Ele está em Petrolândia. E aí Zito. Como é que foi o encontro hoje das lideranças de Itacaratu? Foi muito demais. Graças a Deus. A reportagem do blog da Serra Malho. Falando aqui com o Zito. Zito que é uma das grandes lideranças de Itacaratu. Aonde esteve quem? O outro governo do Armando Monteiro. Armando Monteiro. O Bruno Araújo também. O Bruno Araújo. Verdoncinha. E nosso futuro deputado federal Zeca Cavalcante. Zeca Cavalcante, né? Foi um sucesso. Estiveram em Itacaratu, em Caraibeiras E a proposta de Zito, claro É visando também 2018 e 2020 2020 vem aí Com Zito na cabeça Valeu Zito Falei aqui com o Zito A reportagem do blog da Serra Malha Falou aqui com o Zito Ex-vereador de Itacaratu Também Também o Zito Está informando aqui que é assessor de Armando Monteiro Em Itacaratu Fala aí Armando Vai para a vitória Em 2018 e 2020 Com certeza E a gente continua aqui acompanhando Cadê o Armando Monteiro Já se encontra por ali Vamos aqui acompanhar Aqui o Célio Um abraço Célio A gente acompanha aqui o Armando Monteiro Falamos aqui com o Zito Ex-vereador de Itacaratu Inclusive foi candidato A Prefeitura Na última eleição de 2016 E já disse que é pré-candidato Já disse que é pré-candidato Nas eleições de 2020 E a Prefeitura de Itacaratu Está aqui o Armando Monteiro Uma rápida palinha aqui de Uma rápida palinha de Fabiano Fabiano, como é que está a caminhada aqui com o Armando Monteiro aqui da cidade? Muito receptivo pelas pessoas As pessoas transmitindo a calendaria E nos anima A gente convite que vai chegar a vitória do dia 0 Do Armando Monteiro Para mudar o Pernambuco Porque Pernambuco tem sido Armando Monteiro já foi bem votado Na última eleição de 2014 E agora se espera ainda Dá uma alavancada A alavancada ainda é maior O futuro é melhor O Marquinha é melhor E a revolta do povo ainda está pior Do que o governo atual A gente está Está aqui o Zúnior da Rádio Aliança Comunitária O Armando Monteiro está aqui de Pernambuco Aqui o Armando Monteiro abraçando um Uma mulher que se diz admiradora Do Armando Monteiro Alô Jorge A caminhada está boa? Está beleza? Diga-feira A gente está O Zéca Mas o Zéca É 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 o Zéca Está aqui o vereador O vereador João Hilton Louro Como está a caminhada? Está beleza? Vamos dar uma opinião aqui para a web Rato Petrológico e o bloco da Serra Malho A caminhada está boa Está boa, está decente Estamos acompanhando o nosso futuro Governador Armando Monteiro 14 Será junto com a nossa chapa Os nossos deputados Zeca Cavalcante, Rodrigo Novaes E os nossos senadores Bruno Araújo Medoça Filho E essa é a nossa caminhada A nossa jornada Muito bem Falamos aqui com os vereadores Os vereadores Joilto e Louro do Vidro E o Armando Monteiro Continua aqui cumprimentando E sendo cumprimentado pelos feirantes De Petrolang Aqui no mercado público Vamos perder ela Vamos perder ela Vamos fora Vamos fora Mas em 2020 Ola gente está reclamando pelas E se o que está... Não está reclamando por essa caminhada E é uma caminhada Amando Monteiro Onde está reclamando por metade E cumprimentando a Kim Peirante Tá certo Mas vamos para a frente, tudo no canto certo Vamos para a frente Vamos para a frente Muito beijos O governador aqui, futuro Não fica muito de cima Você vai atrapalhar a gente também? Obrigado Não, tranquilo, não estou com tudo na mesma mão Desceso é com os teclases Vamos Vá A passagem do blog da Serra Maggio, da web Rádio Petrolândia, fazendo todo o acompanhamento aqui do senador e candidato ao governo de Pernambuco, Armando Monteiro, junto com a comitiva, vereadores, ex-vereadores de Petrolândia, enfim. O Evaldo acaba de chegar aqui, vem aqui e dá todo o apoio, né Evaldo? Fala, fala, na hora. Na hora, pronto, está respondido aqui o Evaldo e a gente continua aqui fazendo toda a reportagem e acompanhando o Armando Monteiro, fazendo visita aqui, cumprimentando e sendo cumprimentado pelos feirantes aqui de Petrolândia.